Um dos produtos de maior consumo em todo o Brasil é a batata. O brasileiro consome em aproximadamente 13 quilos ano, enquanto a média de consumo de europeus e americanos é cinco vezes maior. Esses dados indicam grande potencial de aumento de consumo de batata no Brasil. O município de São Lourenço do Sul já foi o maior produtor de batata do Rio Grande do Sul, chegando a ter cerca de 10 mil hectares ano. Hoje, essa produção baixou para 1.500 hectares. Para melhorar esse quadro, a Embrapa Clima Temperado, Emater e a Cooperativa Mista de Pequenos Agricultores da Região Sul, a Copar, trabalham juntas no projeto de retomada da produção de batata naquele município. Um grupo de pequenos produtores já estão realizando projetos e ações nesse sentido. Isso através de novas variedades e também de tecnologias novas que a Embrapa nos repassa e a gente vai repassando para o produtor. Então, primeiro é pelo grupo e depois para os outros produtores, mostrando alternativas para o produtor, tanto de variedades como também em cima de outras tecnologias que se aplicam para melhorar a qualidade do tubérculo aqui no município. Ao nível local, a Embrapa tem se dedicado, com os resultados da sua pesquisa em batata, nos trabalhos junto ao grupo estabelecido aqui em São Lourenço do Sul, que representa a cadeia da batata na zona sul do estado. Para isso, ela tem disponibilizado as novas variedades aos produtores para seus testes, bem como tem trabalhado no sentido da melhoria da batata-semente, para que tenha uma semente de boa qualidade, e acima de tudo, para que os produtores tenham acesso a essa semente e a essas variedades. Um dos cuidados que tem que ter aqui é o aparecimento de qualquer pulgão. Pulgão é o principal de doenças da batata. O produtor Gustavo é hoje o maior multiplicador de sementes de batata da região. Através da Embrapa, que procurou com a parceria da Copar, que fez uma parceria com nós para produzir semente para a região. Nós comecemos há dez anos atrás e estamos mantendo sempre, ano a ano, sempre a mesma área para produzir semente para a região. Fornecemos por ano em torno de mil e quinhentos sacos de semente. A Copar vem auxiliando os produtores no sentido de ter uma semente de boa qualidade. Nosso papel, junto com a Embrapa, é de produzir a semente para chegar no produtor com uma melhor qualidade. Isso foi o objetivo da Copar, junto a essa parceria. O mercado é propício para a zona sul do Rio Grande do Sul, já que boa parte dessa produção vem de outras regiões do Estado e do Brasil. A batata é um dos produtos que aparece diariamente na dieta dos brasileiros. Mais especificamente, aqui em São Lourenço do Sul, colonizada por alemães, ela foi a base da alimentação dessa população. E aqui ela se consolidou. Hoje, o consumidor brasileiro, em geral, consome batata, mas ele está mais seletivo. Ele prefere batata selecionada, batata de qualidade, batata específica para determinado tipo de alimentação. E isso a Embrapa, a Emater, a Copar estão cuidando com esse grupo organizado que se reúne hoje aqui. Portanto, produtores, consumidores, mercados, nós vivemos uma nova era, uma nova era mercadológica. E a batata está inserida nessa nova era. Unindo esforços e conhecimentos, os pequenos produtores poderão superar suas dificuldades, construindo sua independência frente à chegada da globalização. Já que batata representa um alimento importante para a humanidade, representam um alimento importante para os consumidores da região.